Leu, 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 leu... O que foi desgraça? Eu tô sem Roblox. E... Eu gostaria de... Bom, sabe? E se... Não! Tenho cara de banco agora? Sempre eu pedi tão encantando, nem tenta fazer isso Já tô tentando, agora não é hora disso E eu já tô vazando, espera me ajuda aqui Se quer tantos Roblox, eu tenho algo pra ti É um presente misterioso, rossudo Dá pra ele um trabalho duvidoso Calma, não tem nessa ousadia Opa, Nico, bora pro seu primeiro dia Sinceramente, nem precisava tanto desses lobos Já estou indo embora, põe na mão Agora tá na sua hora Hora de quê? De trabalhar, tem algum benefício Só seguro de vida que dá pra usar Menos mal, não vou me preocupar Só um detalhe, tá foi? Ele não vale das duas, já fez, aí lascou Sinceramente, nem precisava tanto desses lobos Já estou indo embora, põe na mão Agora tá na sua hora Hora de quê? De trabalhar, tem algum benefício Só seguro de vida que dá pra usar Menos mal, não vou me preocupar Só um detalhe, qual foi? Ele não vale das duas, já fez, aí lascou Bom trabalho aí, e boa sorte Por que boa sorte? Olá meu amigo Nico Você vai cuidar da gente Como assim da gente Quem é esse? É o novo segurança que entrou recente O que eu preciso fazer? Impedir que a gente entre Mas vocês já estão aqui dentro Exatamente Agora você se tornará um de nós Na verdade Já estou de saída Minha mãe tá chamando Não tem saída Então vem comigo Vou te mostrar o porão Melhor não Já deu meu horário Impossível Impossível Não pode ser Eu alterei no meu PC Agora você se tornará um de nós Na verdade Na verdade Já estou de saída Já estou de saída Minha mãe tá chamando Não tem saída Patrão Venha comigo Vou te mostrar o porão Melhor não Já deu meu horário Impossível Não pode ser Eu alterei no meu PC Voltei O que? Como você tá vivo? Quer dizer Como você terminou a noite? Eu dei meu jeito Cadê meu pagamento? Bom Vou lá buscar e já volto Com certeza ele vai Pera Cadê o Bonnie? Se identificou com o HB20 E saiu pela porta Seu emprestável Você não fechou as portas? Dava pra fechar? Vou dar um jeito nisso Como assim? Rochério O dono dessa conta faleceu O quê? E meu salário? Pelo visto Você trabalhou de graça Desgraça!